Oi gente, começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje nós vamos dar um pulinho ali no centro, daqui de onde a gente mora, no centro de Mangualdi. E eu vou estar fazendo um pequeno tour de como é a cidade aqui, tá? Então, vamos comigo. Tchau, tchau. 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 As crianças vão lá na pracinha agora. Vou voltar no YouTube. O B. Então gente, nós acabamos de chegar em casa Eu não consegui filmar muita coisa Porque as crianças quiseram ficar na pracinha Então outro dia nós vamos Pra poder fazer um tour Maior pelo centro Mostrando o mercado Mostrando os comércios que tem por ali Mas eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, se você não é inscrito Se inscreva aqui no canal E me siga no Instagram que está passando aqui na tela Um beijo, até o próximo vídeo E tchau